A gente começa falando justamente sobre isso, sobre esse grave acidente ocorrido na BR-376 hoje pela manhã, que causa enormes transtornos até agora. Duas pessoas morreram, mais de 20 ficaram feridas. Olha só o momento do tombamento que foi filmado por uma pessoa que estava atrás do ônibus e percebeu que o ônibus já vinha sem freios. Duas pessoas morreram então, outras ficaram feridas. Depois desse ônibus com o time de futsal do Moarama, tombaram na descida da Serra do Mar, na BR-376, na região de Guaratuba. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 667, no sentido Santa Catarina, por volta das 8h30 da manhã de hoje. O time de futsal do Moarama seguia para Jaraguá do Sul, onde amanhã iria enfrentar o Jaraguá pela Copa do Brasil de futsal. O técnico do Moarama, Ney Victor, que estava no ônibus, confirmou que o motorista e o técnico da base, Vitor Gonzalez, morreram no acidente. Vídeos mostram o exato momento do tombamento, como a gente mostrou no começo. É esse vídeo aí. E testemunhas falaram que o motorista ficou sem freio. Sete quilômetros antes desse acidente, no quilômetro 660, aconteceu um outro acidente, devido ao trânsito parado. Um engarrafamento envolvendo onze veículos, sendo quatro carretas e sete carros. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais de Joinville. Neste momento, a pista sentido Santa Catarina está totalmente bloqueada com 22 quilômetros de fila. Daqui a pouco a gente vai ter mais informações atualizadas sobre esse acidente ocorrido na BR-376, na ligação do Paraná com o estado de Santa Catarina. Mas a Sarertal, é isso? A Sarertal está no local agora do acidente e tem mais informações então pra gente, atualizadas, sobre esse acidente ocorrido na BR-376, que repito, deixou duas pessoas mortas. Pelo menos são as últimas informações. Mas a Sarertal atualiza pra gente. Boa tarde, Sarertal. O acidente aconteceu por volta das oito horas da manhã desta quinta-feira, na BR-376, na altura do quilômetro 667, sentido Santa Catarina. O ônibus levava o time do Moarama Futsal a Jaraguá do Sul, onde os atletas participariam de uma partida. De acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, o ônibus perdeu o controle. Ainda não se sabe se o coletivo apresentava problemas nos freios. Mas o que se sabe é que, neste momento, ele acertou outros dois veículos que passavam pela via. Duas pessoas morreram, o motorista e um dos passageiros. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, até agora, duas pessoas ficaram gravemente feridas. Sete tiveram ferimentos moderados e o restante se recupera com ferimentos leves. A pista ficou interditada ao longo de toda a manhã, o que resultou em um outro acidente próximo daqui. Um engavetamento envolvendo onze veículos, cinco caminhões e seis carros deixaram duas pessoas feridas. Os veículos chegaram a sair da pista. Como vocês podem ver, a cena aqui, no local do acidente, é de realmente destruição. A parte traseira do veículo ficou completamente destruída. E para a gente ter uma ideia do azar que teve esse motorista, porque ali, aquela faixa quadriculada em vermelho e branco, é a entrada da área de escape. Então, por poucos metros, ele não consegue... Aí, olha só, aí é a área de escape, onde está esse helicóptero. É a entrada da área de escape. Então, faltaram ali 30, 40 metros para o motorista conseguir, então, fazer essa entrada na área de escape. Foi realmente uma fatalidade. Ele ficou sem freios, não conseguiu fazer essa curva. E o acidente, então, acabou deixando duas pessoas mortas, né? Motorista sem freios. E essa imagem, realmente, é impressionante. A gente vai atualizando você sobre essa situação a qualquer momento com mais informações.